É na mineração que tudo acontece. É através dos produtos de mineração que a humanidade vai poder criar, inovar e prosperar. Meu nome é Rodrigo Barbosa e eu trabalho como diretor-presidente da Aura. Através do ouro a gente faz produtos como as câmeras, como satélites, telefones. Ele tem basicamente três utilizações. Tem o mercado de joias, que ele é consumido amplamente no mundo inteiro. Tem o mercado de tecnologia, porque ele é o melhor condutor de eletricidade não oxidável. E o último uso é a parte de reserva de valor. A diferença entre comprar uma barra de ouro e comprar ações da Aura, o ouro não vai pagar dividendos. A Aura tem uma política de pagamento de dividendos robusto e a gente tem um projeto de crescimento robusto. Comprando Aura, o ouro vai se multiplicar. O nosso projeto de crescimento está muito claro em ativos que a gente já tem. E já temos também um plano muito concreto de como nós vamos desenvolver. A Aura, ela traz uma dupla segurança para o investidor. Número um é ouro e o ouro tem um anticiclo mundial. Então, quando o mundo está instável, a taxa de juros no mundo está caindo, o ouro tem uma perspectiva de subir. Número dois, para o brasileiro tem uma proteção adicional, que é ser dolarizado. Desde 2017, a gente tem feito o trabalho de transformação grande na Aura. A gente passou de uma produção de 127 mil onças para 214 mil onças anualizadas. A gente passou de um EBITDA de 20 milhões de dólares para mais de 110 milhões de dólares anualizados, comparando 2017 com o ano passado. Nos últimos 10 anos, os fundos de investimento que tinham na sua composição empresas de ouro ou o próprio ouro, performaram melhor do que aqueles que não o tinham. O que a gente traz agora para o brasileiro é a oportunidade, pela primeira vez, do brasileiro poder investir e ter o benefício de algo que o seu país já fez muito e é muito rico. Minas de Ouro. Nós temos o sonho de estar devolvendo para a natureza e devolvendo para as comunidades esse valor que a gente consegue gerar na produção desses elementos. Criar valor para os nossos acionistas, para os nossos empregados, para a humanidade, mas também para a região em que a gente atua. Um sonho de ser a melhor empresa de mineração. Não precisa ser a maior, mas a melhor em tudo o que fizermos e, em seguida, conquistar o crescimento. Legenda Adriana Zanotto